Gente, e segue um mistério a morte repentina de mais de mil peixes no rio Sucuriú em Três Lagoas. Segundo o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul e Maçô, a morte pode estar ligada a procedimentos de hidrelétricas instaladas no rio Tietê, no estado de São Paulo. O que para os professores da UFMS de Três Lagoas é uma hipótese quase descartada. A causa da morte de inúmeros peixes no rio Sucuriú em Três Lagoas segue sem resposta. Há duas semanas, moradores às margens do rio Sucuriú encontraram vários peixes boiando no afluente, assustando moradores, proprietários de ranchos e quem frequenta o Sucuriú. Inicialmente, foi divulgada que os peixes encontrados foi o sardela, mas de acordo com o professor da UFMS Campos de Três Lagoas, Fernando Carvalho, essa não foi a espécie encontrada morta. Essa espécie de peixe, o nome científico dela é M.O. dos Ortonopes, conhecido popularmente como Pial Banana, Bananinha. Então, é uma espécie que tem um hábito alimentar específico, né? Ela se alimenta de matéria orgânica, de detritos que estão no fundo, também de pequenos vegetais, né? Ela pode ser considerada herbívora. Então, ela tem uma alimentação muito especial e ela, então, apareceu aí em cardumes consideráveis, né? Em exemplares consideráveis mortos aí no rio Paraná. Nós não fomos acionados oficialmente para essa análise, né? Então, o que a gente recebeu de informação foi informações de terceiro, fizemos algumas visitas ao rio Paraná e pudemos constatar que, de fato, tem o peixe morto lá nas margens do rio. Apesar de ter estrutura e professores especialistas no assunto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não foi acionada para fazer uma análise e ajudar a esclarecer a causa dessa mortandade de peixes. Por se tratar de única espécie, o professor reforça a necessidade de uma análise correta para saber realmente o que pode ter ocorrido. Nós não acompanhamos desde o início, nós não fomos solicitados, né? Para que a gente fizesse uma análise mais criteriosa. Então, os órgãos que acompanharam isso, de repente, têm uma posição, mas é preciso verificar com cuidado todas as possibilidades. E, principalmente, que está se tratando de uma única espécie. Quando tem algum desastre ambiental, a mortandade ocorre para todas as espécies que estão na água. E não somente uma única espécie. Então, o caso é mais emblemático do que achar um único motivo para explicar essa mortandade de peixes. Em nota, o Imaçu informou que a causa da morte dos peixes estaria ligada a procedimentos de usinas hidrelétricas instaladas no rio Tietê, no estado de São Paulo. O professor da UFMS explica o porquê. Essa é uma das hipóteses que pode ser descartada. Então, também, a gente precisa esclarecer um pouco da hidrografia da nossa região. O rio Tietê é um afluente da margem esquerda do rio Paraná. Ele, sim, deságua no rio Paraná, mas ele está relativamente longe do rio Sucuriú. Então, a maior evidência de peixes mortos foram encontradas no rio Sucuriú e abaixo do rio Sucuriú. Então, essa é uma suposição que precisa ser verificada com muito cuidado porque, a princípio, os fatos estão muito distantes, as localidades estão muito distantes. Uma outra questão é que, se o procedimento aconteceu e revolveu material de fundo, ele ia acometer várias espécies de peixes e não somente uma única espécie de peixe, que é o M.O. dos Ortonopes. Então, isso continua como uma incógnita. Não iria somente morrer uma espécie de peixe das mais de 80, próximo de 100 espécies que a gente tem aqui na nossa região. Ainda de acordo com o professor, para saber de fato o que teria provocado a morte desses peixes, uma análise teria que ter sido feita do ponto em que houve a maior quantidade de peixes encontrados mortos. No momento do início desse problema, a gente deveria ter feito uma análise exaustiva, uma navegação em todos esses rios para ver onde é que tem a maior concentração de peixes mortos e buscar, nesses locais, alguma explicação que afetou especialmente essa única espécie de peixe, o pial-banana. As comportas da usina hidrelétrica em Jupiá, em Três Lagoas, estão abertas há mais de 20 dias. E essa teria sido uma das possibilidades cogitadas para essa mortandária de peixes. Mas, segundo a professora da UFMS, esta possibilidade está descartada, já que trata-se de uma única espécie de peixe encontrada morta. Toda a movimentação que acontece dentro do reservatório, por conta de alterações no nível da água, isso pode, sim, repercutir sobre os peixes que ali estão. Mas o que acontece é que uma medida dessa dificilmente afetaria uma única espécie. porque, apesar de que as espécies são diferentes e têm requerimentos distintos, de um modo geral, em termos, por exemplo, de necessidade de oxigenação, de resistência a variações de pH, de volume de água, há uma certa similaridade. Então, muito dificilmente, uma operação de diminuição de nível de água iria causar a mortandade única e exclusivamente dessa espécie. Até porque a variação de nível dentro de um reservatório, aqui, qualquer reservatório, acontece todos os dias. À medida que são fechadas as comportas ou são abertas essas comportas, a gente tem essas variações. Então, eu acho que é muito difícil que esse fator pudesse ter provocado essa mortalidade e, particularmente, por ser uma mortalidade afetando uma espécie, né, em especial. Para a professora de Biologia da UFMS, Maria José Villela, por se tratar de uma única espécie, algumas hipóteses podem ser descartadas. Nessa situação, o que a gente pode considerar como possibilidades? Alguma coisa que seja exclusiva daquela espécie. Então, quando a gente tem uma mortandade de uma espécie, o que a gente vai pensar? Oxigenação, dificilmente, a não ser que ela seja uma espécie muito, muito, muito sensível a variações de oxigênio. Ou então, que ela estivesse num local onde só ela estivesse ali, por exemplo, numa lagoa, num tanque de produção, de falta de oxigenação, aqueles indivíduos vão morrer. Mas no rio, se fosse uma variação de oxigênio, uma variação de temperatura, alguma variação de pH, provavelmente a gente poderia ter outras espécies afetadas de uma maneira bastante similar. Uma questão de envenenamento para se matar as macrófitas, vegetação? Atingiria, provavelmente, outras espécies também, né? Então, a não ser, como eu te disse, que isso tenha sido utilizado, por exemplo, um eventual veneno. A gente não sabe que causa foi. Mas, se tivesse sido aplicado num local onde essa espécie estivesse por algum motivo, aí poderia ser. Não dá, por isso que é difícil, né? A gente, na verdade, está nessa situação trabalhando com hipóteses das quais nós não temos muita segurança, né? De falar, porque já se passou um tempo, né? Esses eventos, assim, facilitaria muito se a gente fosse acionado para procurar motivos, né? Que estejam causando essa mortandade logo no momento em que ele começa a acontecer. porque aí a gente tem como precisar o local em que isso aconteceu, né? Em que momento, em que... E ali você pode, dessa maneira, concentrar os esforços para tentar interpretar, né? Aí fazer análise de água. Porque, por exemplo, nós analisamos a água aqui do balneário. Não está normal a água. Naquela região, não encontramos nenhum fator de oxigênio, de temperatura, de pH, que pudesse fazer isso. Mas nós fizemos essa coleta quatro dias depois que esse evento começou, né? Então, também não dá para a gente dizer. Será que houve uma variação? Não sei. Mas, pelo fato de a gente ter uma espécie, é pouco provável que seja um evento assim, né? Uma coisa que poderia justificar a mortandade, por exemplo, dessa espécie, poderia ser alguma coisa que afetou a alimentação da espécie. Aí a gente já começa a ter alguma coisa mais específica. Alguma coisa que aconteceu no alimento dela, né? Essa espécie em particular é uma espécie que gosta muito, ela se alimenta, tem uma alimentação meio variada, mas ela come algas, algas micro-algas mesmo. As alguinhas que só dão aquele tom esverdeado na água que a gente nem enxerga olho nu, né? Microscópicas. Ela se alimenta dessas algas, ela se alimenta de vegetação, de macrófitas que são essas maiores, né? E ela se alimenta também muito de detrito de fundo, de restos orgânicos. É a alimentação dessa espécie, né? Então, ela tem um elenco assim de itens que ela consome. Se acontece alguma coisa que afeta particularmente esse item alimentar, pode causar mortalidade particular dessa espécie. E não pode ter morrido em outro local, por exemplo, no Rio Tietê e ter ido parar no Superior? Pode. A gente aqui não tem essa informação, né? Por isso que eu te disse, quando se a gente tem o acionamento no momento em que começa a acontecer um evento catastrófico desse, é mais fácil da gente conseguir saber e apurar que causa porque a gente tem como ir até o local e identificar. Olha, é aqui que começou a acontecer. No momento em que nossa equipe de reportagem estava fazendo imagens da comporta da usina hidrelétrica de Jupiá, duas espécies de peixes, um cascudo e um porquinho foram encontradas mortas nas margens do Rio Paraná embaixo da ponte de Jupiá. Segundo os professores, como são casos isolados, não é possível saber se a causa da morte desses dois peixes estão ligadas à mortandade dos peixes Pial-Banana, registrada em grande quantidade na semana passada.